Duca Cardoso, rap nacional Marcão VND, salve base MC Homofobia é crime, respeita seu irmão Sintonia, Zona Leste, Jardim São Pedro, nossa quebrada E nós Lágrimas, muitas lágrimas Lágrimas, muitas lágrimas Lágrimas, muitas lágrimas O que restaram para nós foram lágrimas Lágrimas, muitas lágrimas O que restaram para nós foram lágrimas Lágrimas, muitas lágrimas O que restaram para nós foram lágrimas Lágrimas, muitas lágrimas O que restaram para nós foram lágrimas Coração partido e com muita indignação Eu não acreditei quando vi na televisão Uma reportagem que eu me choquei Tiraram 50 vidas em uma bola de gay 53 feridos lutando pela vida E a vida destruída de outras 50 famílias Mano, eu ainda não consigo acreditar Com tanta gente ruim no mundo Porque foram tirar A vida de pessoas que só estavam lá Para curtir entre amigos Beber, dançar e beijar Homofobia é crime e o Brasil tem que entender Então viva a sua vida e deixe o outro viver Cada um no seu quadrado, cada um no seu rolê Se Deus já é por nós, diga então quem é você? Pra que tanto ódio, pra que causa dor Se Deus fez todos nós com carinho e com amor Século XXI e o preconceito ainda está Na rua, no trabalho ou em qualquer lugar Mano, só Deus que pode nos julgar E nesse acerto final nós iremos estalar Mas aqui fora não, a realidade é outra Não precisa aceitar, basta respeitar Não precisa aceitar, basta respeitar Não precisa aceitar, basta respeitar Aqui fora sempre evada qualquer forma de amar Poderia ser seu filho, poderia ser você Então quando eu vou morrer, pra vocês tem que entender Não precisa aceitar, basta respeitar Não precisa aceitar, basta respeitar Aqui fora sempre evada qualquer forma de amar Aquilo que aconteceu o mundo não vai esquecer A dor e a saudade pra sempre vai viver A vida das famílias pra sempre destruída Na força da maldade sobraram as feridas Feridas de amor, a dor da despedida O ódio e o ancor de mentes distorcidas Aquilo que aconteceu o mundo não vai esquecer A dor e a saudade pra sempre vai viver A vida das famílias pra sempre destruída Na força da maldade sobraram as feridas Feridas de amor, a dor da despedida O ódio e o ancor de mentes distorcidas Podia ser seu filho, podia ser você Quantos vão ter que morrer, pro mundo entender? Não precisa aceitar, basta respeitar Não precisa aceitar, basta respeitar Aqui fora sempre evada qualquer forma de amar Poderia ser seu filho, poderia ser você Então quando eu vou morrer, pra vocês tem que entender Não precisa aceitar, basta respeitar Não precisa aceitar, basta respeitar Aqui fora sempre evada qualquer forma de amar Não precisa aceitar, basta respeitar Aqui fora sempre evada qualquer forma de amar